Fala, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso projeto Rumo a 1 Milhão de Seguidor. Então, todo dia a gente vai estar respondendo a uma dúvida que os alunos estão mandando aqui nos comentários. Então, se você quiser mandar a sua dúvida, lembra, basta colocar o seu nome, a sua cidade e a sua pergunta. Seja mais específico e, geralmente, alguma pergunta que vá realmente fazer a diferença na sua vida, no vestibular, na sua escola, na sua faculdade. Então, manda pra gente que eu vou lá, eu seleciono as melhores perguntas e a gente tá falando o seu nome aqui também, galera. Não esquece também, galera, de seguir o nosso Instagram, que é o Bio Explica, tá? Dá muito like nesse vídeo, divulga pra galera, joga no WhatsApp e também ajuda a gente a chegar a 1 Milhão de Seguidores. Outra coisa também, para complementar também esse nosso estudo, todo dia também eu tô postando algo relacionado a esse vídeo num canal que eu criei do Telegram. Então, vou deixar o link aqui embaixo do Telegram. Você pode ir lá e participar desse grupo se você quiser, tá? Bora, então, pra pergunta do aluno. Fala assim. Tio Kennedy, por que dores de cabeça estão geralmente relacionadas à desidratação corporal? Olha o que o aluno perguntou. É o Abraão Fernandes de Lima. Moro em Pindaré, Mirim, Maranhão. Então, beijo para você, Abraão Fernandes de Lima. Beijão pra você. Olha que pergunta legal, galera. Por isso que eu selecionei ela. Lembrando, galera, que aqui a gente não vai ter uma aula sobre desidratação, mas existe basicamente três tipos de desidratação, que é a isotônica, a hipertônica e a hipotônica, tá? A isotônica é quando o corpo perde basicamente a mesma quantidade de água e sais no corpo. Isso pode acontecer muito em... É a mais comum, né? Pode acontecer muito em crianças, através de uma diarreia, através de um vômito, tá? A hipertônica é quando o corpo perde mais água do que sódio. Então, o corpo acaba retendo mais sais. E a hipotônica, que é a menos comum, é quando o corpo acaba perdendo mais sais do que água, tá? Mas eu sei você, como estudante, deve estar pensando, Kennedy, essa desidratação que está acontecendo, não é porque a diarreia, não. Essa desidratação é porque eu estou tomando pouca água. Então, a gente está falando da desidratação hipertônica. Então, às vezes, uma dor de cabeça, e muitas vezes a dor de cabeça, pode sim, galera, pode ter vários motivos, tá? Mas eu estou relacionando a desidratação com a dor de cabeça. Esse é o objetivo aqui. O que acontece no nosso corpo? Bora pensar. Quando você não bebe muita água, não está bebendo, de alguma forma está se desidratando, está perdendo mais água do que o sódio, né? O que o corpo faz? Pensa comigo. Menos água, vai ter menos água também dentro dos teus vasos sanguíneos. E isso, por enquanto, no começo, diminui o que a gente chama de pressão arterial. Vai diminuir o volume do nosso sangue. Aí o corpo vai tentar reagir. Como é que o corpo vai tentar reagir? Ele vai reter mais eletrólito, vai reter mais, principalmente, sódio no nosso sangue, para tentar o quê? Puxar essa água para dentro dos vasos. E ele vai o quê? Fechar. Vamos usar esse termo? Fechar alguns capilares sanguíneos. Que capilares são importantes para chegar em músculo, chegar na pele. Então, vai ter o que a gente chama de resistência periférica. Então, no começo, diminui a pressão. O corpo tenta reagir para depois o quê? Aumentar essa pressão. Então, o que vai acontecer, muitas vezes, é que os vasos, eles vão, devido a esse excesso de eletrólitos, começar a puxar água. E acúmulo de água. O corpo em si vai estar desidratado, mas no vaso vai acabar aumentando, depois de um tempo, aumentando a pressão arterial. Se isso acontecer no teu encéfalo, que é um local que a gente tem que ter bastante água, né, galera, deveria ter, gera lá um aumento de pressão. Isso vai gerar o que a gente chama de dor de cabeça. Então, a desidratação, sim, pode levar à dor de cabeça. E o que todo mundo recomenda, até o próprio Ministério da Saúde, é que você beba de 8 a 10 copos de água por dia, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like. comenta aqui embaixo, ajuda a divulgar, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Aguardo você no próximo vídeo, tá? Beijão pra você.